TV Euclides, oferecimento Estrela, Medicina Laboratorial, Posto Santa Bárbara, Óticas Caron, Acelera Brasil Motopeças e Posto Halene. A segunda e terceira rodada da primeira fase da Supercopa de Futebol Amador foi realizada no último final de semana em Euclides da Cunha, com muitas chuvas, apesar da movimentação das torcidas organizadas, que fizeram a festa no interior do município. O jogo entre Araçais e Sobem foi suspenso para a próxima semana, devido às fortes chuvas. A segunda rodada da sétima Supercopa Rural de Futebol aconteceu no último sábado, que, apesar de muitas chuvas, contou com um grande número de torcedores, que saíram de suas residências para prestigiar e torcer pelas suas equipes. No povoado de Ruilândia, a movimentação não foi diferente. A partida entre Ruilândia e Brinjé contou com grande participação de torcedores da comunidade local. Os jogadores estavam bastante confiantes com a vitória. A equipe está confiante, a gente sabe que a equipe deles é boa, mas a gente vai entrar com vontade, com raça, para tentar conseguir a vitória aqui dentro. Um elenco é um elenco grande e experiente de jogadores que sempre disputam campeonatos, e eu acho que tudo vai dar certo. Em um jogo bastante disputado e com um bom nível técnico, as equipes apresentaram um bom espetáculo, com um excelente toque de bola, além de perderem várias oportunidades de gols. Durante todo o tempo, a torcida organizada de Ruilândia fez a festa, sendo uma das torcidas mais animadas da rodada do último sábado. A equipe de Ruilândia é sensacional, espetacular. O que falar do meu time amado, o que dizer para eles? Que eu sou completamente apaixonada pelo time de Ruilândia. Sou ruilandense com muito amor, com muito orgulho. Os torcedores de Brinjé, em menor quantidade, também compareceram ao evento esportivo em Ruilândia. A equipe de Brinjé veio com muita garra, com muita força, veio jogando entre amigos, mas veio com muita força. E vamos vencer essa. O resultado final não foi satisfatório para a equipe da casa, que não venceu a partida, empatando pelo placar de 0x0, em um jogo narrado pelo locutor José Mariano Cardoso, da equipe Águia. A bola vai viajar para dentro da área. Vamos ver quem é que vai pegar a bola. O outro jogo da segunda rodada, da sétima Copa Rural de Futebol, aconteceu no povoado de Serrânia. Choveu muito no momento da partida. O time de Carnaíba, que conseguiu fazer o único gol da partida, foi pressionado na maior parte do tempo pela equipe de Serrânia. A torcida organizada, debaixo de uma forte chuva, pressionou muito, mas a equipe não obteve êxito e perdeu pelo placar de 1x0. Veja a seguir. Terceira rodada levou cerca de 2 mil pessoas à comunidade de Malhada Grande. Estrela, Medicina Laboratorial, Posto Santa Bárbara, concorra a uma moto ronda zero quilômetro. Óticas Caron, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Acelera Brasil Motopeças. Melhor preço, melhor atendimento. E Posto Halene. Qualidade, confiabilidade e segurança. A terceira rodada da sétima Copa Rural de Futebol Amador aconteceu domingo. No povoado de Roça de Cima, jogadores da equipe de Roça de Cima e Vila Canaã estavam bastante motivados com o jogo. E aí, Pablo, preparado para hoje? Vamos aí, equipe treinando, se preparando justamente para esse início aí de campeonato, time de Vila Canaã. E a gente está disposto mesmo a se doar mesmo para esse jogo aí. Preparado, cara. Hoje, se Deus quiser, cara, a gente está pronto aí para fazer um bom jogo, entendeu? Se Deus quiser, nós vamos que vamos e vamos fazer nosso dever de casa. Em Roça de Cima não choveu. Um bom público compareceu para prestigiar o esporte. No início da partida, as equipes tiveram bons momentos de gols, sendo que o time de Roça de Cima aproveitou as melhores oportunidades e venceu sem dificuldades o selecionado visitante pelo placar de 2 a 0. Em Malhada Grande, cerca de 2 mil torcedores assistiram a partida bastante movimentada entre Malhada Grande e Veneza. Em Malhada Grande, as equipes apresentaram um bom nível técnico, com os dois times tendo boas oportunidades de gols. O prefeito Luciano Pinheiro esteve presente. Depois de uma semana de chuva, o solzinho sai, mas o que anima bastante os agricultores já estarem plantando. A gente já vê muita gente se mobilizando na agricultura, plantando milho, algumas pessoas plantando feijão e o próprio Capim, que morreu durante essa longa estiagem que teve em nossa cidade. No final do segundo tempo, os jogadores de Malhada Grande foram motivados pelo grande apoio dos torcedores, principalmente pela torcida organizada. Confiando, Malhada Grande Guerreira, estamos rumo ao tri, confiando, chegaremos lá. No final da partida, o atacante Leandro Pereira conseguiu marcar o gol da vitória. Leandro, como é que foi a partida? A partida foi ótima. Começamos a jogar muito bem, só que perdemos muitas chances de gol. No finalzinho, a gente conseguiu fazer o gol, Deus iluminou a gente, que vai sair com uma grande vitória. Ao final, os jogadores se confraternizaram pela importante vitória dentro de casa. O Euclides Notícias fica por aqui. Até a próxima. O Euclides Notícias fica por aqui.